Oi meus amores, tudo bem? Eu vim aqui, hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu sempre faço no meu canal, né? E hoje eu vim aqui, vou cortar umas pontinhas do meu cabelo, porque esse bico aqui, ó, tá vendo esse biquinho aqui? Meu cabelo já cresceu muito depois que o Doni cortou, que ficou esse bico, e esse biquinho aqui eu não tô gostando mais dele. Então, eu vou dar uma arrumada nesse cabelo, vou dar uma cortada nele, né? Primeiro eu vou desembaraçar, porque hoje eu lavei, né? Vou mostrar pra vocês, dar uma desembaraçada. Esse aqui não tá tão embaraçado, mas tá um pouquinho. Desembaraçar, começa pelas pontas, né? Gente, a galerinha sempre pergunta o que eu uso no meu cabelo. Quando eu lavo ele, quando eu tô aqui em São Paulo, eu sempre tô usando aqui, meu cabelo ali tá caindo um pouco, né? Devido ao clima, ao tempo e tudo. Aí eu comecei a usar esse, vou esconder a marca aqui, tá bom? Esse bomba, vitamina, não vou mostrar a marca. E usei, eu gosto de usar esse aqui também, ó, esse olhinho, quando ele tá molhado, que é um banho de verniz. Então, é um dos dois que eu gosto de usar, quando eu tô aqui, né? Que eu passei aqui nos meus cabelos, tá bom? E aqui, tá vendo aquela ponta que eu tô falando, ó, como fica, ó, muito ralinha, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele todo pra frente, ó, no caso aqui, ó. É que é muito grande, né, gente? Todinho pra frente. Todo. Aí, conforme que você corta, ele vai sendo repicado, entendeu? Então, se você cortar mais alto, você vai cortar, vai fazer um repicado nele. Então, você tem que saber o tamanho que você vai cortar. Penteou, bem bonitinho, arrumou. Eu sempre gosto de um pente frio, mas aqui não tem. Arruma bem certinho o cabelo, bem mesmo. Bem certinho. Bem, bem, bem. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui o bico que eu tô falando que eu não tô gostando? É esse aqui, ó. Então, é esse aqui que eu vou cortar, tá, gente? É esse aqui. Tá bom? Deixa eu arrumar. Vai precisar de uma tesoura. Ó, você traz ele bem pra cá. Eita. Eita. Eita, que aqui o cabelo é grande, muito só. Peraí, já eu volto. Vocês vão precisar de uma xuxinha, tá bom? Uma escova, que é um pente ou um pente, e uma tesoura. Eu não tô com a minha tesoura de corte, porque eu não tô em casa, né? Então, mas eu tô me virando aqui. Olha, gente, juntei, penteei bem penteadinho, tá vendo? Aí aqui a gente agora vai puxar a liguinha. Ó, vai amarrar essa parte, tá? Gente, se você não tiver segurança, não faça. Tá bom? Porque a gente só faz as coisas quando a gente tem segurança. Entendeu? Então, se você não tem segurança de fazer isso, Mas não faça, tá bom? É, que a gente precisa ter segurança exata pra ver o que vai fazer. Pra não fazer merda, né? Eu mesma que tô aqui, mas tô com medinho. Ó, que eu vou cortar só mesmo, tá vendo? Essa ponta. Que é a que não tá legal. É a ponta aqui. Vou cortar até aqui em cima pra vocês verem. Ó. Oi! Peraí que eu tô cortando meu cabelo. Vocês viram, gente, que eu não cortei muito? Ó, tá vendo? Automaticamente vai fazer um rebicado na frente, tá? Ó, olha só o que eu cortei. Foi isso aqui, ó. De cabelo. Que eu cortei, tá vendo? Não foi muita coisa, Mas isso aqui dá uma diferença enorme em você. Tipo, olha só. Tá vendo? Ó. Cortei mesmo. Agora eu vou soltar. Vou jogar pra trás pra gente ver se aquele biquinho ia sair. Soltou. Tirar a liguinha, né? Nós vamos soltar agora. Tirar aqui. Deixa eu ver, né? O bico não tá mais. Se foi. Né? Mas vamos lá. Peraí que eu já volto, senão o vídeo vai ficar muito grande. Pronto, amor de Deus. Ó, cortei. Olha só pra vocês verem. Deu uma repicada nas pontas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Viu? Deu uma repicada na ponta. O bico que eu queria tirar não saltou. Tá vendo? Não tirou no comprimento. Ó. Não tirou no comprimento. E ficou aqui a rixada. Tá vendo? E... Digue aí o que vocês acharam, gente. E eu vou mostrar pra vocês. É seco, tá? Ó. Ficou bem. Viu? Viu? Diga aí. Tchau. Obrigada, meus amores. Obrigado.